Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje é dia 31 de março de 2023 E a pergunta que fica é Estás em casa ou foste trabalhar? Quando estás a assistir esse vídeo Na hora que ele está a sair Estás no trabalho ou estás em casa A refletir o país? Claro que é sobre esse assunto que nós vamos ter que falar E te peço já que desças um bocado até lá Se inscreva no canal Deixas o teu like, ativas o sino das notificações E vamos ao vídeo Foi levantada a nível social Uma manifestação Onde todo mundo iria fazer Exatamente o que fez no tempo da covid Ficar em casa Porque estávamos a lutar contra um inimigo invisível Mas em nome da pessoa Ou pela pessoa que levantou essa manifestação No caso, o gangsta Chegamos à conclusão que dessa vez Segundo ele O inimigo é visível Dessa vez Se quer combater Nada mais, nada menos Do que a tirania Do partido no poder E o governo Que também faz parte O mesmo partido E o presidente João Lourenço Essa parte todo mundo já sabe Mas qual era o grande objetivo De ficar em casa em 2020? Era praticamente Ficar em casa Para diminuir o avanço Das contaminações Das contaminações Pelo vírus De SARS-CoV-2 A.K.A. Covid-19 Né? Mas agora Qual é o grande objetivo De ficar em casa De 31 de março? Eu acho que você já sabe Né? Porque você se ficou em casa Você sabe que o grande objetivo É nada mais Nada menos Do que Refletir o país E a minha pergunta Para ti que ficaste Deixa nos comentários Já chegaste A mesma conclusão Que o meu tio Que foi trabalhar Também chegou Que o pai está mal Acho que todo mundo Já chegou A essa Bendita E maravilhosa Conclusão Jogo! Mas o que Que um fica em casa Pode significar Em 2023 Né? Claro que Se Todo mundo Aderir-se A essa Manifestação O grande objetivo Era refazer O que aconteceu Em 2020 Onde as ruas Ficariam vazias Todo mundo Não iria trabalhar E durante O dia 31 O país Pararia Mas a grande questão Também que fica é Será que é viável? Será que as pessoas Estão preparadas Para tomar Uma atitude Do gênero? Claro que Durante Todos esses Últimos dias As pessoas Foram ouvindo Várias Outras pessoas A falarem Seja pessoas Do governo Outras pessoas Importantes Artistas E tudo mais A falar Da Inefetividade De um Ficar em casa Uns levantaram Vários Pontos Uns até Ameaçaram Você Se ficar Em casa Vai ter falta Vai ser expulso Vai isso Vai aquilo Lembrando Que isso É simplesmente Uma forma De manifestação Que Essa mesma Forma De manifestação Já está Com várias Represárias Isso Todo mundo Já sabe Já entendeu Uns Com certeza Não Iriam Acatar Da mesma Forma E outros Com certeza Iriam Querer ver Qual seria A grande Jogada Do governo Para que Comatasse Essa situação Claro que Em muitos Departamentos Muitos foram Ameaçados Como eu já falei Mas Uma das minhas Preocupações É se Por acaso Eu estou a fazer Esse vídeo Na madrugada Do dia 31 E se Lá por volta Das 8 horas Começa a bater A porta Na casa De cada Uma das pessoas E a perguntar Oi Ficaste em casa Por que? Não, não, não Explica mesmo Ficaste em casa Por que? Ah, não Eu sou desempregado Ah, continuar Desempregado Pode ficar em casa Ah, não Eu mesmo Quis parar Para refletir O país Vai trabalhar E o Mauro Se atira No chão E fica aí A espernear Porque Não queria Trabalhar Nesse dia 31 Jogo Uma das coisas Que mais Me chamou a atenção Durante esse levante De manifestação De ficar em casa É a forma Como O governo Ou As autoridades Começaram a se preocupar Com esse ficar em casa Desde sempre Se falou que Esse movimento Era de ficar em casa Não era de sair Não era de nada As pessoas iam ficar em casa Houve pronunciamento Da polícia nacional Houve pronunciamento De não sei mais quem Tomas Bica falou Governadores falaram Ministros e ex-ministros falaram Muita gente do governo E autoridades Incomodadas Com esse Fique em casa Parecia até que As pessoas Estavam a se preparar Para fazer uma rebelião E Deveriam ser paradas Quando que As pessoas Simplesmente Só Foram chamadas Ou solicitadas A ficar em casa Não era Uma Confusão Onde as pessoas Iam fazer Partir coisas Destruir Sair na rua Com bandeiras Ponte de ouro O povo Unido Jamais será vencido Não As pessoas Simplesmente Só foram convidadas A ficar em casa E fez com que Acontecesse Um escarceio Tão grande De gente A reclamar Não sei o que mais Mas no meu ponto de vista Essa manifestação Não vai ter O mesmo peso Que se queria ter Como aconteceu Em 2020 As ruas Vazias Desertas Só estava Nem carro Passava Nem Não vai ter Essa efetividade Isso é uma certeza Mas Pareceu-me Que As autoridades E o governo Ficaram com medo E a demonstrou Um medinho Demonstrou mesmo Um medinho Cambalearam um bocado Porque Acharam que De certa forma Ou achavam Que de certa forma A voz do Gangsta Conseguisse chegar A um grande Número de pessoas E essas pessoas Realmente Ficariam em casa Né E a questão É exatamente essa É o Gangsta Que está a falar Para as pessoas Ficarem em casa Não é um Luat Beirão Não é Um outro Ativista De grande peso É o Gangsta Né Muita gente Não se revê No Gangsta Muita gente Não vai fazer Exatamente Aquilo que o Gangsta Está pedindo Para as pessoas Fazerem Porque eu Duvido muito Se Teremos Configurado Aquele Acontecimento Que teve Em 2020 Eu duvido Mesmo As pessoas Vão sair na rua Vão ir trabalhar Vão ir fazer Outras coisas Porque Por mais Que O objetivo Dessa manifestação For É Muito Benéfico E benevolente Para o todo O povo angolano Mas A realidade É que É efetivo Não tem Uma grande eficácia Principalmente Sabendo que É o Gangsta Que está A pedir Esse levante Vamos ver Outros ativistas Outras formas De manifestações Essa com certeza E é importante Nós falamos É a manifestação Mais pacífica Que alguma vez Esse país Já foi Solicitado a fazer É a mais pacífica De todas Mais pacífica Que essa Não sei qual seria Se calhar Só uma manifestação Do silêncio Onde todo mundo Do país Não fala Se calhar Isso seria Uma outra manifestação Próxima manifestação Todo mundo Pode sair Pode trabalhar Pode fazer o que quiser Mas mete uma fita Cola na boca Uma fita Cola não Uma fita Essas aí Isoladora Uma fita isoladora Preta na boca Para lembrarmos Que aqui No nosso país Tem Não tem tudo Mas também Não temos liberdade De expressão Porque Só falaste Ha ha Tchogo Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam Deixe um bocado na tela Se inscreva no canal Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos aqui Para se inscreverem no canal E deixa aí nos comentários Foste mesmo trabalhar Ou ficaste em casa Porque eu vou sair na rua Para tentar ver Se a rua está deserta Ou não Eu queria falar uma coisa Mas consegui falar bem Deixe e se inscreva Ative o sininho Deixar as notificações Assista esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá com o dedo O concursor Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu passei